Água Viva Aqui do trono de Deus Sai Vem sobre mim Água Viva Minha sede sacia Dentro de mim Colírio divino Os meus olhos Vem abrir No meio de tudo O que eu preciso É te enxergar Água Viva Aqui do trono de Deus Sai Vem sobre mim Água Viva Minha sede sacia Vem meus olhos abrir Isso é tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Santo Espírito de vida De Deus Pai Vem sobre mim Santo Espírito Tua sede sacia Dentro de mim Consolador Amado Vem meus olhos abrir No meio de tudo o que eu preciso É te enxergar Água Viva Água Viva Água Viva Aqui do trono de Deus Sai Vem sobre mim Água Viva Minha sede sacia Vem meus olhos abrir Isso é tudo o que eu preciso Isso é tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Nunca precisai te enxergar Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Isso é tudo o que eu preciso